Veja só, delegado Valdir, eu não posso mudar a minha imagem só porque eu estou na política. As pessoas me conhecem como delegado Valdir, as pessoas não vão me mudar. Eu não posso mudar porque eu sou candidato a prefeito, de repente pegar uma camisa... Não, mas eu me sinto bem aqui. Eu fui delegado em Porangatu, e lá em Porangatu, juiz, promotor, ninguém usava terno. Advogado, o único que usava paletó e gravata, é delegado Valdir. Se eu tiver que pular um muro para pegar bandido quando eu fazia isso, eu ia de paletó e gravata. Porque esse é o delegado Valdir, essas pessoas que conhecem. Cada um gosta de um jeito, você gosta de camiseta, calçadinhos, de tênis. Eu gosto de andar desse jeito porque é a figura do delegado Valdir. Agora, durante a campanha, eu soube que numa pesquisa usaram o nome Valdir Soares, Adolfo. É sacanagem. Todo mundo sabe, e alguns jornais insistem, aí dizem que eu estou processando jornalistas. Não, eu estou pedindo, meu nome político na Câmara Federal, lá é delegado Valdir. Meu nome político aqui, nessa eleição, é delegado Valdir. Mas aí o pessoal faz pesquisa com Valdir Soares, quem que é Valdir Soares? Eu não conheço nenhum Valdir Soares, candidato a prefeito de Goiânia. Ou Valdir, eu fui numa entrevista, fui agora, estava no debate numa outra rádio. Ou Valdir, tudo bem? Quem que é? O candidato, eu peço respeito, o candidato é delegado Valdir. Aí, jornais, Valdir Soares. Doutor Valdir, eu não sou médico, entendeu? Então, eu acho isso sacanagem, falta de respeito. Aí, por isso que eu digo para você, existe manipulação da pesquisa? Quando você faz uma pesquisa e coloca Valdir Soares, quem que conhece? Agora, vai lá na Noroeste, na Oeste, na Leste. Delegado Valdir, todo mundo conhece. É aquele caboclo de ano de terno que resolveu os problemas de Goiânia? Desculpa, desculpa, eu não entendi.